Mãe é aquela que ama de verdade, pai é aquele que cuida com amor E às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó O importante é ter amor, ser família O PSC é a favor do voto facultativo O voto não pode ser obrigatório Votar é um direito meu e seu Por isso, o voto tem que ser livre, de acordo com a vontade de cada cidadão PSC, o ser humano em primeiro lugar PSC, o ser humano em primeiro lugar